Música Passa um cheiro, feriadão Na era Galera toda, vocês estão pra ver aí Treino no Berguinho Só um lançamento Ficou muito bem Ficou muito bem Música 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 Alô Música Música Estamos chegando na rota 1 Daqui uns 2, 3 minutos Estamos chegando na rota 1 Beleza, beleza Já passamos o que? Onde eu acho Onde eu acho Mas nem passou Está filmando Meu namorado Com o que? Onde eu acho 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 Olha o Paulo É a estreia do Paulo também Estreia do Paulo com Com o de pão O Nelsão Osaua Bora lá Osaua Dremalina, hein? Porque você sabe Você sabe Ah, tremendo, nada O Gil E a família O Gil E a família O Gil e a família Oi Onde eu acho 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 A família Onde eu acho Onde eu acho Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query